Oi gente, meu nome é Lívia e bem-vindos a mais um vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês este celular da Xiaomi, é o Redmi Note 9. Já se inscreve aqui no canal, deixa o like e bora lá! Esse celular tem esse aqui, que é o Redmi Note 9, tem o Note 9 Pro e o Note 9S. Ele já vem com a película bem fininha, é só uma proteçãozinha para não riscar a tela. Ele vem também com a capinha, alguns vêm com a capinha normal, esse daqui veio com a capinha fresca. E se vocês quiserem ver também como é a câmera dele, as fotos, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês fotos que eu tirei com ele, usando tanto a câmera macro como a normal, a ultralide. Esse celular aqui, ele tem uma bateria maravilhosa de 5.020 mAh. Gente, para vocês aí que usam só as funções básicas do celular, esse celular ele aguenta mais de um dia carregado. Ele tem uma tela de 6.53 polegadas, a tecnologia da tela dele é LCD IPS e é Full HD, gente. Então, a qualidade de imagem do celular é muito boa. Esse celular ele possui duas versões, a de 128 GB e a de 64 GB. Esse daqui é o de 128 GB, ele possui 4 RAM de memória. Então agora eu vou falar das câmeras dele. A frontal ela possui 16 megapixels. Isso é um jogo de câmeras, na verdade. E a principal de 48 megapixels. A ultrawide, que é aquela que tem uma ampla visão, ela possui 8 megapixels. Aí também temos uma que é do modo retrato, que ela ajuda você a tirar fotos com o fundo todo desfocado, só focado em você. E também temos a câmera macro, que é aquela que você consegue tirar fotos bem de perto. Você consegue tirar foto até de uma formiguinha, que você vai pegar ela lá e filmar. Gente, o celular é esse aqui, olha. A digital dele fica aí atrás, embaixo das câmeras. Então, gente, eu queria mostrar pra vocês ele com caixinha e tudo, porém, não estou com a caixa dele. Aí, na caixinha, só vem o carregador, que é esse aqui, que ele é de 20 watts. E a entrada é tipo C. Não vem com fone de ouvido, tá, gente? Só vem o carregador e o celular e o manual. Só. Esse celular é do meu namorado e ele comprou numa loja física aqui da minha cidade. Ele pagou o valor de R$1.550,00 à vista. E agora eu vou deixar pra vocês umas fotinhas que eu tirei com ele. Eu espero que vocês gostem. E agora eu vou deixar pra vocês. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Beijos e tchau! Tchau!